A celebração do 24º Domingo do Tempo Comum na Catedral Cristo Rei em Construção contou com a participação da paróquia São Paulo Missionário da cidade de Lagoa Santa. Os fiéis fizeram uma visita pela obra e a Dona Maria da Paixão não perdeu a oportunidade de vir pela primeira vez. Eu não conhecia, né? Então foi a primeira vez que eu vim e fiquei super emocionada. Já a Maria de Jesus é doadora da campanha Faço Parte. Hoje ela conheceu o que a ajuda a construir. Eu fazia parte, eu participava do Faço Parte, mas só que agora eu interrompi. Mas assim que eu normalizar as minhas coisas eu vou voltar a doar. O padre Luiz Gustavo, responsável pela paróquia, presidiu a celebração eucarística. Nós recebemos com grande alegria esse convite e estamos aqui hoje para celebrar com gratidão, agradecendo a Deus que nos chamou e que nos convidou e nos trouxe aqui para estarmos juntos como uma única família, a família Catedral Cristo Rei. 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 Catedral Cristo Rei.